Música 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 Marcha soldado Marcha soldado Vai Alec Tô marchando Vai fumar a arma Eu já fumei a minha reservista O Alec fumou a reservista Irmão, então vamos Reducar soldado Música 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 E aí soldadinho, está preparado? Música 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 E aí soldadinho, está preparado? Música 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 Sorta o sordadinho E aí, sordadinho, está preparado? Se liga, sordadinho E aí, sordadinho, está preparado? Se liga, sordadinho E aí, sordadinho, está preparado? Se liga, sordadinho Sorta o sordadinho E aí, sordadinho, está preparado? Se liga, sordadinho, está preparado? Se liga, sordadinho Se liga, sordadinho, está preparado? Se liga, sordadinho, está preparado? Se liga, sordadinho E aí ae, sordadinho? Se liga, sordadinho E aí, sordadinho E aí ae, sordade? E aí, cerdadinho, está separado? Pinico, né? Capacetinho de pininho Do Alex, eu vou pintar a cara inteira Não, garoto Isso aqui é tinta corporal, Alex Se eu passei aqui, isso aqui sai facinho Não, garoto Nem cê tava lá, mas olhou pra lá Eu ouvi falar que aí, cerdadinho, está preparado Olha lá, tira e cê cai, né? Você olhou pra mim, cara Olha pra lá, é sério, olhando... Cerdinho De novo? De novo, vai lá Nossa, cerdão Quebrou Aê Vai, põe a música E aí, Alex, fica atrás daquele tambor pra você pegar os seis de longe Fica só sério, assim, na cabeça, morre Pode mexer, Alex Pode mexer, Alex Pra dar movimento E isso Pegar o central, sete e quatro de frente Quebrou 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 Quebrou